A Operação Lava Jato é considerada a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil. Documentos apreendidos por procuradores da República no Paraná revelaram um esquema criminoso envolvendo doleiros, políticos e empresários. As investigações tiveram desdobramentos e deram origem a outras operações. Um projeto em discussão no Senado quer mudar a lei de abuso de autoridade. O MPF teme que a mudança possa comprometer as investigações. O alvo inicial foi a Petrobras, mas as irregularidades também aconteciam em outros setores. As investigações foram intensificadas e, em alguns casos, houve desdobramentos. Procuradores da República em outros estados passaram a atuar no caso. Aqui no Rio de Janeiro, os procuradores da República realizaram uma força-tarefa para dar prosseguimento à Operação Lava Jato, iniciada em 2014, em Curitiba, no Paraná. Nas investigações, 15 pessoas foram denunciadas por corrupção e lavagem de dinheiro na construção da usina de Angra 3, no sul fluminense. O ex-presidente da Eletro Nuclear, Otton Luiz, era um dos envolvidos, acusado de receber propina da Andrade Gutierrez, empreiteira responsável pela construção da usina. A Operação Pripyat, como foi batizada, teve início em outubro de 2015. A Justiça Federal acatou a denúncia do MPF. Todos os denunciados continuam presos. As investigações continuam, uma vez que o esquema é muito amplo, há outros acordos em andamento e, enfim, não é possível prever, nesse momento, até onde que essas investigações vão acabar. Mas a continuação das investigações pode ficar comprometida, caso o Senado Federal aprove o projeto de lei nº 280, de 2016. O texto altera a lei do abuso de autoridade de dezembro de 1965, aplicada, por exemplo, a qualquer atentado à liberdade de locomoção, ao sigilo da correspondência e aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. A proposta prevê que servidores públicos e membros do Judiciário e do Ministério Público podem ser punidos caso determinem prisões fora das hipóteses legais. O projeto diz que se um determinado juiz, se ele tiver uma interpretação que vier a ser corrigida por um tribunal superior, a conduta daquele juiz passa a ser criminalizada. O Ministério Público, ele é contra exatamente esse tipo de risco que a lei traz, de criminalizar a consciência, criminalizar o livre convencimento do juiz e do membro do Ministério Público, que são pilares da independência institucional e estão protegidos pela Constituição. As entidades que representam membros do Judiciário e do Ministério Público estão mobilizadas. A ideia é alertar para os riscos caso o projeto seja aprovado no Congresso Nacional. O projeto deixa pouco claro quais são os momentos em que o particular pode entrar com o processo no lugar do Ministério Público contra o agente do Estado. O que significa o seguinte, os ricos, os poderosos, que têm mais recursos de defesa, esses é que teriam maior força de coação sobre os agentes do Estado para dizer o seguinte, olha, o senhor entrou com o processo contra mim, agora eu vou lhe processar criminalmente. Do jeito que está o projeto, ele foi mal colocado, num momento político também equivocado, onde pareceu claramente se transformar apenas em algo para coibir investigações que estão em andamento.